Olá a todos, sou o Dr. Eduardo, médico de cirurgião muscular e nós vamos falar um pouquinho, dar uma aulinha aqui sobre as complicações maiores, o aparecimento de varizes naquela época da menopausa, naquela época dos 40, 50 anos de idade, que começa a estourar muito vazio. E, doutor, tem a ver estourar muito vazio, piorar as minhas dores nas pernas com a menopausa? Tem tudo a ver, tá? Nesse momento da menopausa, uma oscilação, uma alteração hormonal, tá? Há uma alteração hormonal, tá? Os hormônios, os estrógenos, os progestágenos, eles têm uma desregulação e muitas vezes eles podem aumentar, tá? E esses hormônios, eles causam, eles causam dilatação, dilatação, tá? Dilatação dos vasos, eles causam dilatação dos vasos. Esses hormônios, eles podem causar também enfraquecimento da parede e pode, já tem artigos científicos que falam que eles causam também insuficiência valvular, até insuficiência valvular, tá? Desse vaso aqui. Então, com essa insuficiência valvular, ele faz, ele faz, faz refluxo na veia, tá? Ele faz refluxo, ele faz dilatação do vaso e isso aqui, quando ele faz refluxo e dilatação do vaso, aqui tem outros vasinhos, tá? Outros vasinhos que vão para a superfície e formam as telefectasias, tá? E vai estourando cada vez mais vasinhos, tá? Principalmente, tá? Principalmente aí na fase dos 40 anos, 50 anos de idade, tá? 60 anos de idade, tá? Aí as dores e as complicações são maiores. Toda essa fisiopatologia aqui relacionada à menopausa e alteração dos vasos aumenta os sintomas, os sinais e sintomas de varizes em membros inferiores, tá? Esses sintomas estão mais relacionados com dor, cansaço, tá? Peso nas pernas, pernas pesadas, pernas pesadas, tá? Queimações, tá? Inchaço, tá? Esse inchaço nas pernas, eles aparecem mais no final do dia, associado a parestesias, tá? Parestesias, formigamento, formigamento, tá? Manchas, tá? Aquelas manchas, tá? Aquelas manchas, café com leite ali, aqui na região do tornozelo, aquelas manchinhas, aqueles pontinhos, né? Café com leite, aqueles pontinhos, café com leite. A região, aqui tá o pé, tá? Um pé, tá? Aqui, o pé, tá? Ficou mais aqui, o pé, tá? Aqui. E as manchas, café com leite, na região do tornozelo. Isso são complicações maiores das varizes, tá? Então, nessa região, nesse momento de menopausa, pode ocasionar essa fisiopatologia, dilatação, insuficiência valvular, e estourar mais vazinhos ainda, e com isso, de dor, cansaço, peso, queimação. Aqui, tá? A safena magna. É um vaso que tem em torno de um metro de comprimento e apresenta de oito a doze válvulas, tá? Essa safena, ela sofre também a ação desses hormônios, tá? Sofre. É desses hormônios no período da menopausa. E eles dilatam, as válvulas ficam doentes, e eles podem, tá? Podem fazer refluxo, tá? O refluxo maior é principalmente ali na região do joelho. E a paciente sente uma dor interna nas pernas. Doutor, eu sinto uma dor interna nas minhas pernas, cansada, pesada, e que tá me causando aqui uma irritabilidade até pra me dormir, tá? Então, a safena sofre também ação hormonal durante a menopausa e pode estourar mais vazio.